Eu vou embora, vou fugir daqui Pegar o próximo avião Tô precisando de um pouco de paz Aqui tem muita confusão Políticos estão com nossa grana Em contas na Suíça Não tenho mais nenhuma paciência Pra suportar injustiça Estou cansado dessa hipocrisia Papo furado de senador Trair agens e mentiras O mais ladrão vira governador Não precisamos suportar a dor É muito esforço por nada Está ficando tarde demais Esse país virou uma piada Oh, Lord É muito esforço por nada 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 Guardiões e advogados Ministros, traficantes e pastores Frequentam seus palácios Os seus castelos de luxo e horrores Os cães ferozes ladram E os poderosos formam suas quadrilhas Tramam seus planos no calar da noite E o povo cai em suas armadilhas Oh, não! E o povo cai em suas armadilhas